Olá galerinha, estamos aqui para jogar de novo Agribeard 2 Vocês já sabem o nome, então vamos jogar, sabe aquele jogo de jogar frango em tudo quanto é lado? Então vamos jogar isso de novo, galerinha E galerinha, eu vou ter que pular esse negócio que demora as vezes Então, assim vai gastar mais tempo Então, peraí, eu já volto com vocês Olá galerinha, estamos aqui de volta E eu liberei alguns pássaros, eu liberei o bomba, eu liberei este E eu liberei aquela ali, tá vendo aquela branca? Ela é muito útil E aquele vermelhão, parece aquele ali Mas esse aqui é mais grande, mais gordo Então vamos lá, né? Jogar frango Flango É o que? É o que? É o que? Ah, até aqui Já volto, galera Olá galerinha, voltamos aqui de volta E vamos Na hora que eu não estava gravando Eu decidi jogar Porque o jogo é bom demais Galera Aí, né? Eu preciso desbloquear aquele passarinho Aquele passarinho amarelo Porque ele tem aquela habilidade de pular Não, de ir mais rápido Na hora que joga o passarinho amarelo Aí ele vai Ele vai Ele vai sozinho Porque está na velocidade Então, música de fundo Toma O muscado é muito louco Nossa mãe, parece que roubou a gente A gente precisa do gordão O gordão É por você Galera, o gordão destruiu tudo Vamos precisar de bomba Explodindo a cara dos caras Vitória pra nós, galera Os caras botaram uma música muito louca Aquelas músicas lá de baiano Desculpa, mas parece muito louca Botaram de Colocaram de fundo Mas vamos Aí está perto do chefão, galera E eu vou acabar o vídeo derrotando o chefão E vocês viram que o som O som saiu E por que você me pergunta? Porque eu não salvei o jogo Onde vai o bomba? Olha a bola A bola que explode Precisou nem de outro Eu preciso do gordão, mãe Ainda não desbloqueei o gordão O que está lá atrás não dá Só tem que estar Está lá na mesa? Está na mesa Está fechado Não vai despedaçar o panetone Não vai despedaçar o panetone O panetone Galerinha Vamos lá, né? Vamos lá, galera Ah, não Sobrou ainda, mãe Mata esse cara Especializado bomba Toma Parece que você está tirando uma máscara de skin care Eu não sei o que é máscara de skin care Mas eu sei que aqui O panetone é tão interessante aqui, Dennis Olha, é muito interessante Vamos jogar, galera Vamos jogar, galera É muito legal É, vou pegar um paninho aqui Está seco e tal Limpinho Só para... Para tirar os bordinhos E quem está chorando Não, não, não Mas ficou bonita Pode se dar Esse daqui Esse é o panetone Muito legal Demais a receita Vamos lá Vai, mano Caramba, demora Olha, gente Essa é que você tem que jogar ela para cima E chocar o ovo Porque o nosso gamer Falou Que ela tem um dano bruto Esse aqui tem habilidade de jogar para trás Porque é a raiva dele, gente A raiva dele de jogar para trás Aí o gordo Nem precisou do gordão, velho Era bom guardar o gordão Vamos mandar o gordão para acabar louco esse negócio Toma Ô, louco, velho A tiju são as metades Toma Se quiser comer como Outros pratos, tá Bom, bom Uhul Bom Sobrou algumas cartinhas aí, velho É que sobrou umas cartas Senão eu perco uma vida Sobrou, velho Sobrou uma Mas, ó, gente Você tem que fazer assim Fazer assim E pô Aí acerta Como assim, mano Como assim Era para acertar Gente, era para acertar no meio O que que eu fiz Galera Eu vou ter que assistir o anúncio Já volto com vocês Galerinha, voltamos E nós Vamos E que sorte que a gente Pegou o grandão Porque ele destrói Provavelmente Tudo Obrigada, grandão Se eu me engano Assim, ó E a gente Corta E aí Põe na salada Galera, eu já volto Pro vídeo Não fica muito longo Galerinha, voltamos É Tinha umas coisinhas Quase muitas coisas Aí o vídeo Vai ficar longo Né Então Vamos lá O som saiu Aí galerinha Eu vou precisar daqui De baú Vamos Quase Ah, você vai fritar Depois Ainda tem isso Eu tinha esquecido Completamente A gente vai fritar Ó A gente vai dar Uma paradinha Gente, já volto Fica pra gente Tá já Obrigado, bomba Por voltar Pronto Vai, mano Vai Ah, o boss Agora O que já era bom Evoluiu ainda mais Oh, mano A menina Olha Tem que Olha Porque ela tá lá, véi Ela tá lá, mano Como é que eu vou, véi Galera, eu não consigo, véi Ah, galera Ah, não conseguimos, galera Aí já não conseguiu Quem acreditou Tentou Aí eu perdi já Então foi esse o vídeo Pra não ficar muito longo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Valeu 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 Tchau Tchau